Amores da minha vida, tudo bom com vocês? Gente, eu tenho muitas histórias pra contar de vocês, de atendimentos, de pessoas que já passaram comigo. Mas essa, eu acho muito interessante compartilhar com vocês e falar com vocês essa história de motivação de uma cliente minha. Há uns cinco meses atrás, uma cliente me procurou pra abrir um jogo, porque ela tava sendo perseguida pelo seu ex-marido, né? Ela já não amava mais e o mesmo não aceitava a separação. Ele ia atrás dela no trabalho dela, conseguia entrar dentro da casa dela, ficava sentado na sala dela, ou ameaçava e sempre falava que ia tirar a vida dela se ela não voltasse pra ele. Dentro do jogo, tudo isso foi apontado por Maria Mulambo. E Maria Mulambo se propôs a ajudá-la. Maria Mulambo mandou fazer um trabalho, né, pra essa pessoa, né, pro ex-marido dela, pra que ele sumisse da vida dela, porque realmente o intuito dele era de ceifar a vida dela, de tirar a vida dela. E que se ela bobeasse, ela desse mole, que ela nunca estivesse sozinha com ele. Porque se ela estivesse sozinha com ele, ele iria tirar a vida dela. Só que graças a Deus, todas as vezes que ele foi, a filha deles estavam em casa. Então sempre foi impedimento dele tirar a vida dela, foi a filha. E eu comecei a fazer os trabalhos espirituais pra poder afastar essa pessoa dentro da vida dela. Afastar, tirar ele da vida dela. E também, ela já estava ficando com outro rapaz, que dava tudo pra ela, ajudava ela, cuidava da filha dela. Dava tudo, até escola particular o cara pagava pra filha dela. E ajudava ela em tudo. E o Mulambo falou pra mim, faz um trabalho pra ela urgente. Eu fui, passei pra ela tudo. Ela mudou o dinheiro. Eu fiz o trabalho pra ela. Em menos de 15 dias, o cara parou de procurar ela do nada. O cara parou de procurar ela do nada. Bom dia. E aí, ele falou que ele sumiu, na verdade. Aí depois ele apareceu na casa dela. E falando que aquele dia seria a última tentativa dele de voltar pra ela. Porque ele teve um sonho. E que Deus mandou ele deixar ela em paz. Ele teve um sonho. Né? E depois daquele dia, ele parou de perseguir ela. Parou o dia atrás dela. Se eu não me engano, teve duas vezes que ele foi na porta do trabalho dela. Que ele foi, espreitou ela à noite na casa dela. Mas nunca no intuito de entrar dentro da casa dela. Ele não tinha força pra olhar pra ela mais como ele olhava. Ele não tinha força mais pra entrar dentro da casa dela. E aí, ela marcou o casamento dela, né? Com outro cara, né? Com o qual ela tava. Porque o Mulambo disse que era o amor da vida dela. Que ia ajudar ela a conquistar esse tão sonhado sonho do casamento. Porque via que aquele cara é o amor da vida dela. Era o cara que daria o que ela precisava e supriria as necessidades dela. E aí, ela marcou o casamento e esse ex-marido dela nunca mais procurou ela, deixou ela em paz. Resumo da história. Ontem foi o casamento da minha cliente. Ontem foi o casamento. Ela me ligou de videochamada. Eu assisti o casamento dela. Não consegui assistir tudo porque minha internet caiu. Mas eu vi toda aquela família reunida. Vi toda ela feliz. Ela me ligou de manhã agradecendo. Muito agradecendo Maria Mulambo. Agradecendo muito, muito, muito Maria Mulambo. Por ter ajudado ela a ter passado por isso, sabe? E eu falo pra vocês. Eu fico tão feliz quando... Esse caso pra mim foi um caso assim que mexeu tanto comigo. Porque foi um caso que... A mulher tava correndo risco de vida. E eu precisava fazer um negócio urgente. Eu fiz o trabalho urgente. Consegui tirar o cara que queria tirar a vida dela do caminho dela. Pra ela conseguir se ter força de estar com essa pessoa com a qual ela já estava. Que o impedimento pra eles estarem juntos, pra eles darem sequência. Era essa perturbação que ela tinha no caminho dela. Porque ela tinha medo dele. O que ele poderia fazer com essa pessoa. O cara deixou ela em paz. O cara parou de perturbar ela. E ela casou. Ontem. E essa união foi feita... Não pro Maria Mulambo. Foi feita porque era o caminho dela. Mulambo só tirou a dificuldade do caminho dela. Que era do caminho dela de ser feliz. O caminho dela de prosseguir. O caminho dela de... Sabe? Dela conseguir conquistar a sua felicidade. Mulambo só fez o seu papel. Tirou a pedra que tava no caminho dela. E essa história mexe tanto comigo. Entre N e mil outras histórias. Mas essa... Essa mexe tanto comigo. Porque essa cliente hoje, cara... De eu agradecer... A forma como que ela me agradecia. A forma como que ela agradecia a Dona Maria Mulambo. Eu fiquei muito feliz. Muito, muito, muito. E eu sinto que eu tô no caminho certo. Em ajudar as pessoas. E eu penso... Gente, a minha casa não tá nem pronta. A gente ainda tamo no chão pisado. E Dona Mulambo... Em prol em trabalhar na vida das pessoas. Ajudar as pessoas, sabe? E... E ainda tem pessoas ainda que não tem fé em Maria Mulambo. E ainda tem pessoas que não acreditam nessa pombagira. E ainda tem pessoas que acham que Maria Mulambo é uma pombagira de miséria. É uma pombagira que não dá caminho. Uma pombagira, sabe? Gente... Maria Mulambo, se você tiver fé nela... Ela é capaz de mudar a sua vida. Da mesma forma que ela mudou a vida dessa cliente... Ela é capaz de mudar a sua. É só você ter fé. É só você acreditar. Da mesma forma que ela muda a minha vida todos os dias... Ela é capaz de mudar a sua vida também. Problemas, gente. Sempre teremos dificuldades. Nós sempre teremos dentro da nossa vida. Mas acreditar no ser espiritual... E não perder a fé... É muito importante dentro da nossa vida. Ou pode demorar anos. Pode demorar meses. Mas o que Maria Mulambo, ela prometeu dentro da sua vida... Ela vai cumprir. Ela é mulher de uma palavra só. Pode demorar. Mas se você tiver paciência... Você vai conseguir o seu tão sonhado sonho... Aquilo que você pedir para ela. Se for do seu merecimento. E se ela falar para você que ela vai te dar... É só ter paciência e calma. As coisas acontecem. Mas tudo no tempo da espiritualidade.